Live Mundial FMI Live Mundial FMI Live Mundial FMI Live Mundial FMI Isso, olha, nossa, eu vou, tem tanta coisa que tem aí, não tem aqui. Vocês de Campinas, já pode, quando acabar a pandemia, que a gente tiver liberado, se livrar dessas amarras, dessa máscara, aí eu estarei indo para Campinas, você já pode arrumar um lugar para mim, pode ser numa casa mesmo, que tenha uma sala ampla, que a gente possa fazer um atendimento e também desobsessão. Eu e o mestre vamos, a gente faz, e o Luiz Fernando também, claro. Pode ser na minha? Por que não? Por que não? Então, já temos a casa, a tua casa, já aceitei, já aceitei. Já tem a casa. Quando tudo se resolver, a gente combina direitinho, tá? Ótimo. E aí você já ganha consulta, ganha desobsessão, ganha tudo, né? Ô, bênção, maravilha, maravilha. Então, vamos lá, o que você quer saber, minha poderosa? Ô, amor, é o seguinte, eu fiquei viúva há três anos. Hum? Três anos e nove meses já, né? Foi em março, infelizmente. Hum? E? Caiu? Eu conheci uma pessoa. Hum? E eu gostaria de saber se vai dar certo, porque eu gosto muito dele. Tá. Então, vamos responder. Ela tá ainda na linha? Tá na linha? Tô aqui, tô na linha. Tá. Se por acaso a ligação cair, a gente, eu te respondo. Um, dois ou três. 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 Isso. Já foi, agora eu já voltei o baralho. Bom, vamos lá. Possibilidade de se enfermar. Não é tudo flores, não, tá? Tem astrais positivos e negativos aqui entre vocês, né? Então, incompatibilidade, tá? Aqui, se você estiver disposta a passar por cima de tudo, né? Não é só flores, não, tá? Eu sei. Sabe, né? Então, se você estiver disposta a encarar a família, tudo mais, tá? Então, a dele, ele não se dá com a mãe, né? Então, é isso que eu tô te falando. A família tá um rol total. Isso. Eu também não se dou com a minha, não. Porque a gente é independente. Então, é a corda e a caçamba, a tampa da panela, você achou. Mas, cuidado, cuidado, vai dar certo. Só tem esse problema de família que precisa ser superado. Ai, eu sei o que é, Surya. Você tá falando, eu sei. Tá. Mas, vamos fazer o seguinte. A ligação tá péssima, eu acho que você vai estar ouvindo. Preste bem atenção. Mãe é sublime. Mãe é sagrado. Não me dou com a minha mãe é uma coisa complicada de se falar. Tanto a dele como a sua. Então, vamos rever aí essas coisas. Agradecer, ter gratidão por ter dado a vida pra vocês. E, sabe, ela sempre vai ter razão. Os pais sempre vão ter razão. Então, ninguém tem sorte. Ninguém abre os caminhos. É, não amando a mãe, não estando de bem com a mãe e com os pais, tá? Tem que ser muito abençoado por eles. Beijos. Bom, vamos lá, né, Gê? O que a gente tem que fazer? Tem alguém da live pra gente entender, Luiz Fernando? Tem uma rapidinha aqui, tá? Ótimo. Bora lá. Quem é? É, Adriana. Hum. É, reconciliação. Se o tal do Luiz aqui vai voltar pra ela. Opa. Ele é do dia 11. 1 do 11. 1 do 11. Não é fácil também. Patrícia, depois eu te respondo, tá? Vamos ver se vai ter reconciliação. Os lírios, a lua e o trevo da sorte. Então, vai. Essas dificuldades vão ser superadas, tá? Precisa trabalhar forças ocultas. Precisa trabalhar o mentor, o anjo da guarda seu e dele. Tá? Os mentores. Precisa unir. E vai ter reconciliação, sim. E vê se firma, não briga mais por picuinha, por coisas que não valem a pena. Que é umas coisas tão sem noção, tão sem valer a pena, e acaba destruindo tudo, sabe? Tem coisas que dá pra passar por cima, resolver, sem precisar ficar nesse stick puxa de vai e volta e briga e volta. Bom, vamos pra mais um da rádio? Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Maria de Lourdes. Maria, você fala de onde? Aqui do Jardim Ângela. Maria de Lourdes do Jardim Ângela. Data de nascimento, minha poderosa? 28 do 2, 54. 28 do 2. E o que que eu posso te ajudar? Então, Súria, eu preciso muito passar com você, mas eu já liguei lá e o dia que eu tenho pra passar é no domingo. Então, a minha pergunta é sobre a minha pensão, né? Se vai dar, se vai sair, porque o advogado deu a entrada. Tá, vamos trabalhar em cima disso. Então, Maria de Lourdes, eu dei risada, sabe por quê? Porque eu não quis te atender no domingo, tá? Eu não quis. Mas, mediante, né, o universo colocou você aqui na linha, depois eu vou falar com você, o Luiz Fernando vai depois direitinho. Nós vamos combinar que eu vou te atender no domingo porque você está precisando muito, tá bom? Porque no domingo, geralmente, eu não atendo, tá bom? Eu trabalho a semana toda, é muito desgastante. Então, no domingo, eu mereço. Apesar que amanhã eu tenho curso. Amanhã vamos realizar o curso Mistério de Luz, de Pai Ubaluaê. Então, amanhã eu vou trabalhar. Segunda-feira eu vou trabalhar com o Seu Zé. E terça-feira eu pretendo folgar. Já eu pretendo. Se entrar com o assunto, eu vou trabalhar. Vamos lá, poderosa. Um, dois ou três? É, dois. Dois. Você está ouvindo o programa Mística. Mística com Súria. Trabalhando com a energia das ciganas. Sara, ao vivo na Mundial. Já, o que aconteceu? Como rápido assim? Você falou com o chefe tão rápido assim? Sim. Tá ligação direta aí? O chefe já mandou o áudio. A pessoa também disse. Vocês são demais. Vou ter que trazer para ele também, não é só para você, né? Agora eu tenho que trazer a cesta completa. Agora lasquei-me. Bom, vamos lá. Maria, existem muitas mudanças aqui no seu caminho. Muita coisa mudando para melhor. Tá? Então, vamos fazer essa consulta. Que essa coisa de justiça, tudo isso vai se desenrolar. Mas tem que saber o caminho certo para trabalhar. Mas o que você está vendo aí? Está dando, está tudo para dar certo? Tudo! Tudo! Olha, o Gê já botou até o dinheiro aqui para você. Tudo dando certo. Você tem que trabalhar com a força que você tem. Tá bom? Você é filha de Iemanjá. Muitas vezes você oscila entre acreditar, ficar insegura. Não quero mais isso. Vamos levantar essa cabeça. Levanta essa corda de poeira, dá a volta por cima. Vamos fazer umas oferendas para Iemanjá mesmo aqui. Monsúria. Oi. Deixa eu falar rapidinho com você. Você acredita que de tanta vontade que eu queria falar com você, a minha filha sonhou com você. Ela consultou com você no sonho. Uhul! E eu disse que vai acontecer tudo de bom. Beijos que meu tempo está acabando, minha poderosa. Eu vou te atender no domingo com todo prazer. Beijos! Namastê! A gente combina. Live Mundial FM A rádio que muda a sua vida Live Mundial FM